Pois é. Pois é o quê? Eu só disse pois é. Mas pois é o quê? Melhor mudar de conversa, porque você não me entende. Entender o quê? Santa Virgem Macabea, vamos mudar de assunto e é já. A falar de quê então? De você, por exemplo. Eu. Se espanto, você não é gente? Gente, fala de gente. Desculpe, mas acho que não sou muito gente.